Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos ver como que ficou a incrível obra de duplicação da BR-381 Minas depois que o governo Bolsonaro definiu a obra como prioritária neste ano de 2020 por se tratar de uma rodovia com altos índices de acidentes envolvendo vítimas então vamos ver mais informações com o nosso super-ministro Tarcísio Gomes de Freitas No dia 3 de agosto de 2020, o ministro Tarcísio publicou A BR-381 Minas é uma prioridade absoluta para o governo do presidente Jair Mercês Bolsonaro afirmou o Tarcísio Gomes de Freitas A gente sabe quantos acidentes ocorrem na rodovia, era fundamental fazer essa duplicação explicou o ministro que esteve em Minas Gerais para liberar o tráfego no trecho BR-381 Minas é uma prioridade absoluta do governo Bolsonaro a gente sabe quantos acidentes nós temos ali uma rodovia extremamente carregada, que faz a ligação de Belo Horizonte até Governador Valadares que atende o Vale do Aço, uma região muito forte em termos de indústria, de siderurgia e era fundamental fazer essa duplicação uma obra difícil em função das interferências, da quantidade de apropriações do remanejamento de serviços de concessionárias e estamos entregando mais 7 quilômetros a gente conseguiu dar corpo, dar impulso a essa obra em setembro a gente vai entregar o lote 7 e em dezembro a gente entrega o lote 3.1 perfazendo os 66 quilômetros de duplicação esse trecho vai estar na concessão nós estamos enviando agora no mês de agosto os estudos para o Tribunal de Contas da União e na concessão nós vamos ter um investimento de 10 bilhões de reais a concessão além da 381 agrega 262 Espírito Santo e nesses dois trechos juntos nós vamos ter a duplicação de 595 quilômetros de rodovia então é fundamental para o desenvolvimento da região de Minas Gerais do Espírito Santo e para o Brasil mais 7 quilômetros de pista duplicada na BR-381 no município de Nova União, Minas Gerais foram entregues hoje o trecho está localizado próximo à ponte do Engenho Velho até agora mais de 22 quilômetros de pista duplicada já estão abertos ao tráfego o DENIT é responsável por 4 de um total de 11 lotes das obras de duplicação e melhoramentos na BR-381 que fica entre Belo Horizonte e Governador Valadares na região leste de Minas Gerais estamos aqui em Minas Gerais entregando mais 7 quilômetros de duplicação na BR-381 Minas uma prioridade do governo Bolsonaro já são 35 quilômetros duplicados e até o final do ano serão 66 além do pavimento rígido que está aqui a obra consiste na retificação de diversos trechos correção de geometria envolveu até aqui a construção de 6 pontes 2 viadutos, 2 túneis e isso vai salvar vidas vai proporcionar redução de tempo de viagem diminuição de pontos logísticos e principalmente salvamento de vidas já estamos estruturando a concessão que vai proporcionar praticamente a duplicação integral da rodovia serão 10 bilhões de reais investidos com essa concessão então é o governo Bolsonaro trabalhando para transformar a realidade da BR-381 Minas e da infraestrutura do estado de Minas Gerais e do Brasil e da infraestrutura do estado de Minas Gerais e do Brasil Pessoal, então agora vamos ver os vídeos dos nossos amigos que utilizam a rodovia para ir e vir E ver qual a opinião deles sobre as obras de duplicação da BR-381 Minas Obra do presidente Bolsonaro Ministro Tarcísio Nunca passei por essa estrada que ela fosse tão boa 381-262 É para aplaudir de pé esse presidente nosso Quando não rouba é assim, sobra o dinheiro para fazer a obra bem feita Sem falar que o asfalto aqui é de concreto e tem mais de 30 centímetros 381 duplicada e ali atrás o pessoal está trabalhando Não para não, a capa, o concreto da rodovia é um absurdo, grosso pra cacete Não vai estragar mais não É Bolsonaro 2022, rapaz Aqui é nós Obrigado Bolsonaro Olha pra você ver que maravilha Olha pra você ver Nunca vi essa rodovia tão bonita assim Assim Minas Gerais está ficando mais bonito As rodovias federais Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado com o povo brasileiro, Bolsonaro A gente te respeita muito Bolsonaro 2022, tamo junto Aí ó A pedido do meu amigo aí, cacau aí do grupo Que solicitou essa semana aí ó Isso aqui ó, é a BR 381 Se não for a BR que mais mata, está entre as três que mais matam no Brasil Essa BR pra nós aqui da região é conhecida até como açougue do Brasil Eu nascido e criado as margens da rodovia aqui Já vi coisa nessa rodovia que se eu contar os outros nem acreditam de acidente E a gente sonhava em ter essa BR duplicada E em 2013 a Dilma assinou essa ordem de duplicação E eles ficaram só com serviço de formiguinha Tirava terra aqui, colocava terra ali E só levando terra, trazendo terra e não saía nenhum tipo de serviço Aí há 18 meses aí um governo sumiu E de uns 15 meses pra cá o governo aí genocida Machista Um governo autoritário É... Ditador Pegou isso aqui ó, pra fazer O ministro Tarciso Prometeu isso aqui no programa do Ratinho Assim que ele entregou a BR lá em Mato Grosso Ele falou que ia direcionar todas as atenções pra BR 381 E na época do governo passar do PT Direto a Dilma assinava a ordem de serviço, as ordens religiosas né Cada ordem que ela assinava ela levava um terço E agora não ó, o capitão tá fazendo acontecer Esse é um sonho nosso aqui da região de Nova União, Caetê Eu acho que de todo mundo que margeia Essa rodovia até Valadares Olha aí pra você ver BR 381 Quem sonhou ver essa BR desse jeito ó Subindo de Patinga pra Belo Horizonte Pista dupla, independente Aô, Bolsonaro, velho Mais uns 20 anos no mínimo, viu Não, PT falando essa estrada aqui Tem até uns 10 anos Fiou dinheiro na empreiteira Não saia nada O homem com menos de 2 anos O trem tá fluindo Olha pra isso Quem conhece essa estrada aqui Sabe a belezura que é isso aqui pra nós, viu Aô, Tarcisão, velho E Bolsonaro na cabeça 2022 de novo Vida, machista Um governo autoritário É... Ditador Pegou isso aqui ó, pra fazer O ministro Tarciso Prometeu isso aqui no programa do Ratinho Assim que ele entregou a BR lá em Mato Grosso Ele falou que ia direcionar todas as atenções pra BR 381 E na época do governo passado do PT Direto a Dilma assinava a ordem de serviço Essas ordens religiosas, né Cada ordem que ela assinava dava com o terço E agora não, o capitão Tá fazendo acontecer Isso é um sonho nosso aqui Da região de Nova União, Caetê Eu acho que de todo mundo que margeia Essa rodovia até Valadares Pessoal, agora pra completar o vídeo O ministro Tarciso do dia 12 de agosto Publicou Vamos resolver a duplicação da BR 381 Minas E a BR 262 Espírito Santo Mesmo em cenário de restrição fiscal E como vamos fazer isso? Com uma concessão que vai captar 7,7 bilhões em investimento privado Gerar 15 mil empregos E construir mais de 850 quilômetros de pista nova no total Vamos ver A chance que nós temos de ter rodovias duplicadas De alto nível, com alta segurança É transferindo pra iniciativa privada Tem um efeito colateral O pagamento de uma tarifa Ninguém quer tarifa É óbvio que ninguém quer tarifa Tarifa é uma coisa desagradável O Estado tinha que prover isso O problema é que não tem condição O Estado não tem condição mais de prover infraestrutura E a gente tem que recorrer à iniciativa privada Nós temos atuado aqui com respeito absoluto aos nossos pilares fiscais O que o respeito aos pilares fiscais É o que vai garantir Essa trajetória de juro baixo O juro baixo vai financiar a casa própria Vai fazer com que as pessoas possam trocar de casa Vai movimentar a economia Vai ajudar no crédito Vai ajudar na produtividade Então a gente precisa manter essa trajetória de juros E aí vão ter gastos Pra ter infraestrutura Nós precisamos realmente contar com a iniciativa privada Pessoal, agora nosso vídeo está chegando ao final Mas não se esqueçam de deixar o like Se inscrever, compartilhar E ativar os sininhos para receber as notificações E ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil E até o próximo vídeo